Olá pessoal, segue nossa carga de RF aqui ó, ela é um bloco de alumínio né, possui aqui 120mm de profundidade, 125mm de largura e 45mm de altura aqui no participador e mais 20mm aqui com a carcaça metálica aqui tá, é uma carga que vai com conector N fêmea, os parafusos expostos de aço inox, a carcaça aqui de aço tratada né, banho de níquel, aqui é o nosso logo aqui ó, ela suporta 100W, vamos ter na versão de 50W, 80W, 100W, 150W com atenuação fixa de 30DB ou atenuação maior que 40DB, só que a fixa independente da frequência é 30DB e a maior não, ela varia em função da frequência também E é isso aí ó, produto nacional gerando empregos aqui no Brasil, somos uma empresa de engenharia com mais de 8 anos de mercado E vamos ter na versão também aqui ó, o N macho, esse aqui o N fêmea né, pode ir em contato de ouro O conector UHF fêmea também vai ser em contato de ouro, e o N macho é em contato de ouro, tá bom? É isso aí ó, aqui é o N macho ó, pra gente dar nadinha E é isso aí, somos uma empresa de engenharia gerando empregos aqui no Brasil tá, não se esquece de se inscrever no nosso canal e deixar seus comentários Vão ser com resposta de até 600MHz, 1.2GHz e 4GHz com 100W Produto nacional gerando empregos aqui no Brasil Muito obrigado aí por ver nossos vídeos, um abraço aí e até a próxima aí E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar seus comentários Até a próxima aí pessoal, valeu aí